Este vídeo é um oferecimento da EA e do Game Changers Fala galerinha, Favizão chegando Estamos indo para onde? Miami Chegando aqui com F1-22, vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho Cerca de 10 minutos é o que a gente pode mostrar Exigido e requerido pela EA E Code Masters, então vamos lá, vou mostrar um pouco do circuito de Miami Aqui já tem uma tabelinha de tempo, eu nem vou mexer muito no setup e nada Só quero mostrar para vocês um pouco do circuito, vamos lá Vamos embora de 1.0 Willian W4-3 A radinha aqui, vamos a aquecer com a canola E aí o motor Mercedes A freada mais forte, tradicional do motor Estamos aqui no pôr do sol, claro, no maestro. Onde eu estava dando uma voltinha com a Ferrari. Eu vou ajustar para ver se é uma diferença muito grande. O manejo do carro para o outro. Não lotei e aí eu coloquei o dispenso. O lugar é minha querida. O circuito de Miami que é um pouco trajoeiro. Olha essa sequência. Você vem subida, a esquerda e a direita fechada. E outra sequência estreitíssima. E essa retona, né? O circuito que traz alta velocidade. Funcionamento de asa. TRS. Vambora. Vamos lá. Para arrumar mais uma freada brusca. Apertei do ponto. Vou colocar na proposta. Vamos lá. Vamos ver agora uma volta com a câmera de fogo. A gente anda com essa câmera. Não é? Vamos encontrar a ferrari do top Bem melhor Farrou lá Deixamos o homem um pouquinho pra trás Olha lá no minimap, olha lá ele Vamos comer o melhor tempo só Conserta Que pena meus amigos Vamos iniciar a volta Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Retorno de Miami. Estou ouvindo as ultrapassagens rolando aqui. Vamos lá. 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 Quase. Quase. Vamos lá. 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 Então tá aí 0.7 0.7 Essa foi a volta pra vocês, tamo junto Tchau